Olá, tudo bem com vocês? Uma transmissão ao vivo, surprise, sem programação, para falarmos um pouquinho sobre o nosso momento atual, sobre o que podemos fazer, o que podemos nos ajudar, e um canal aqui aberto para que a gente possa ver essas situações, trazer soluções, trazer possibilidades. Então, resolvi hoje abrir esse bate-papo aqui com vocês para a gente conversar, para a gente trazer o que vocês estão fazendo para compartilhar com outras pessoas, para trazer uma nova sugestão de ações que eu quero começar a fazer a partir dessa semana, lá no canal e aqui no Instagram também, para que a gente possa se ajudar aí nesse momento coronavírus, pandemia, crise financeira. Perfeito? Então, vou aguardar mais um pouquinho algumas pessoas chegarem. Olá, Fran, tudo bem? Ângela. Abrir essa live surpresa aqui para que a gente possa refletir e pensar em novas ações, medidas para nos ajudar aí financeiramente, para trazer algumas soluções, orientações, para que a gente possa resolver ou mitigar um pouco mais aí esse nosso momento. Tem muitas pessoas, sim, necessitando de informações, de conhecimento, de suporte, não só de recurso financeiro, e eu acredito muito que, enquanto educadora financeira, preciso dar essa visão, preciso trazer ou, de alguma forma, colaborar. Então, ontem eu recebi uma mensagem, bem-vinda, Ângela, também, ontem eu recebi uma mensagem muito interessante, que nos mostra essa situação, na verdade, duas mensagens que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira delas, deixa eu até abrir aqui, que foi de uma moça que ela me achou no YouTube e ela participa de alguns grupos no Facebook onde tem algumas pessoas necessitando de ajuda, necessitando de suportes, e ela não viu como a gente pode ajudar, como que a gente pode melhorar esse nosso momento. Olá, Rafael, tudo bem? Então, a primeira mensagem que eu recebi aqui dela é sobre... Cadê? Achei aqui, ó. Ela falou assim que é bem interessante para que a gente possa repensar. Ela acompanha alguns grupos, ela participa, na verdade, e as principais informações, as principais dores aí das pessoas estão relacionadas às contas atrasadas, estão relacionadas, por exemplo, luz, água, cartão de crédito, empréstimos, financiamento. Então, ela me recomendou falar um pouco mais de como lidar com essas dívidas nesse momento, como negociar com o banco. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir conversar com o banco, de conseguir negociar, de conseguir argumentar. Então, é muito mais passivo. As pessoas aceitam as informações que são dadas sem refletir, sem pensar, até porque elas não conhecem. Então, tudo que vem do banco, ela aceita como verdade. E aí não vai em busca dos seus reais, direitos e objetivos necessários nesse momento. E também, para quem está recebendo aí os 600 reais ou 1.200 reais, como que a gente pode melhor utilizar esse recurso, como economizar de forma efetiva aí no supermercado. Bem-vindo, valorize seu sonho. Então, é uma das ações que eu vou fazer sobre como ajudar, e ela até trouxe aqui, né? A população está num aperto só. Então, provavelmente, vocês que estão acompanhando aqui conhecem pessoas que estão recebendo esse auxílio, ou que estão passando por dificuldades financeiras, ou que necessitam de algum esclarecimento, de alguma orientação, e não estão sabendo buscar, não estão sabendo como fazer isso. Então, eu estou deixando aqui aberto o canal, tanto do Instagram, quanto lá do meu YouTube, para trazer essas informações de uma forma um pouco mais didática, de uma forma um pouco mais simples, para que as pessoas possam efetivamente conseguir passar por esse momento, conseguir resolver de uma forma mais calma, né? Sem muita pressão, sem muito caos, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, eu abri essa live aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para falar também que, por conta disso, e uma ideia, recomendação, vou criar aqui no canal, tanto Instagram como YouTube, um item chamado SOS Financeiro, para que a gente possa colocar as nossas dúvidas, para que a gente possa também, com quem já tem alguma experiência, alguma coisa que fez, compartilhar a sua resposta. Então, já fica esse canal aqui para a gente compartilhar e um ajudar o outro. Vou produzir alguns vídeos, trazendo essas respostas, trazendo essas soluções, para que a gente possa se ajudar. Uma outra pergunta que me veio também, isso já foi pelo meu WhatsApp, é de uma empregada doméstica, que ela teve aí redução do tempo de trabalho dela, de 50%, e, consequentemente, redução do salário dela. E ela me perguntou, Cíntia, esse valor que eu vou receber do seguro-desemprego, de alguma forma, vai afetar o valor que eu vou receber em algum momento lá na frente, caso seja mandado embora? Esse valor vai vir de onde? É do meu FGTS? Então, tem muitas ações, muitas coisas acontecendo, que as pessoas estão perdidas. E agora? O que eu faço? O que está acontecendo? Como vai ficar a minha situação? Então, é importante a gente trazer isso, que é do dia a dia, das pessoas, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar. E aí, já aproveitando isso, já para compartilhar, deixa eu ver quem chegou aqui, Bárbara, Cláudio, bem-vindo, André, Vicente, tudo bem? A gente pode já trazer esses esclarecimentos, que às vezes a gente entende, ou pensa que pode ser simples, ou que todo mundo já entendeu, mas que, na verdade, não, por ter muitos ruídos, muitas informações. Então, esse vai ser um canal que eu quero deixar aqui aberto, para que a gente possa ampliar essa visão, para que a gente possa ajudar a todos. E aí, do outro lado também, a gente não pode esquecer, a gente tem pessoas que estão com pouco recursos financeiros, pessoas que tiveram perdas nas suas rendas, e temos pessoas também que têm recursos guardados, que têm alguma reserva, que estão até começando a fazer reserva. Então, como olhar para tudo isso? Como olhar para esse mercado financeiro, que está totalmente, vamos dizer aí, sem controle algum, com o Selic caindo, com o Bolsa oscilando, com o dólar nas alturas? Então, a gente precisa também ajudar tanto quem está sem renda ou pouca renda, quanto aquele que tem alguma renda e quer melhorar isso, quer multiplicar, ou quer, no mínimo, segurar esse recurso para que isso não acabe, para que isso não zere. Então, a gente precisa também fazer esse olhar e essa manutenção. Bem-vindo, Lucas Neto, tudo bem? Então, hoje aqui eu abri aqui para a gente fazer esse bate-papo, para que a gente possa ampliar a visão, trazer a experiência de vocês, compartilhar dessa iniciativa, desse SOS financeiro. Então, já fiz uma postagem hoje no Instagram, falando sobre isso, para que a gente possa, uma caixinha de perguntas, para ajudar de alguma forma. ontem, eu convidei uma psicóloga para falarmos um pouquinho aí da nossa saúde mental, para falarmos sobre ansiedade, depressão, loucura, como nós podemos aproveitar desse momento para não ficar, vamos dizer assim, vulnerável. E também, ela trouxe muitas orientações, recomendações do que a gente já pode fazer e como estar preparado para esse novo mundo, para esse novo momento, que não será mais igual como era antes. A nossa relação de trabalho, a nossa convivência. Então, muitas pessoas estão trabalhando home office e não necessariamente ela vai voltar para o ambiente que ela estava antes. muitas pessoas, aquele tipo de serviço que ela fazia, talvez não vai ser mais necessário, então ela precisa se reinventar. Então, é todo esse aspecto que nós temos que observar, olhar, ampliar a nossa visão. E aí, aqui fica o nosso canal aberto para que a gente possa fazer essas reflexões. O vídeo da Sueli está lá no YouTube, já foi postado lá, uma live muito bacana, muito interessante, que ajuda muito nesse momento. E o novo olhar, o novo foco é o pensar, é o sentir. E nós precisamos olhar isso. Olá, Marcinha! Tudo bem com você? A Marcinha lançou um e-book esses dias, muito bacana, muito legal. Convido vocês a conhecerem também. Quero trazer aqui outros profissionais para a gente condividir, compartilhar. Já trouxe aqui a Anne, que é uma terapeuta financeira. Já trouxe aqui a Pri, terapeuta também, que trouxe algumas informações para a gente, muito legal, muito importante. Trouxe a Fabi, também, da parte de planejamento financeiro. Fiz uma live recente com o Jusivaldo sobre previdência e eu vou trazer ele lá no canal para a gente falar nesse momento como pensar em previdência, o que é uma previdência privada, como pensar em aposentadoria. Vou fazer essa semana também uma live com um amigo meu, muito querido, do Instituto Melhorando Pessoas, para a gente falar um pouquinho mais desse aspecto de como continuar melhorando, como continuar nos preparando, nos aprofundando. Ele trabalha muito com processo seletivo, com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas em relação a esse processo, como se preparar. Então, acho muito bacana, importante. E fica aqui o meu aberto às sugestões de outros profissionais que vocês conheçam que a gente pode trazer para esse ambiente aqui também. Isso aí, Marcinha, está arrasando, arrasando, hein? Quero ver aquele livro para criança, inspirado numa pessoa muito especial para você. Então, a gente precisa trazer essas informações e esse diálogo também. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui de dúvidas no nosso Instagram. Só para a gente já aproveitar e já compartilhar. É isso aí. Então, fica aqui aberto para a gente falar sobre cartão de crédito, sobre dívidas, contas atrasadas, contas em dia, reserva financeira. Então, eu quero começar durante a semana a fazer mais alguns vídeos, algumas lives para que a gente possa, de alguma forma, usar esse canal e ajudar um pouquinho mais, ajudar a todos nesse momento. Então, fico aqui à disposição de vocês. Usem lá a caixinha de perguntas SOS financeiro para tirar dúvidas, para dar orientação e recomendações de filmes, de livros, de cursos, do que está acontecendo, estratégias que podem ser utilizadas. Vai ajudar muito. tem um rapaz que eu tenho acompanhado e seguido que é legal para a gente ampliar a visão de empreendedorismo e ele traz algumas ideias que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente agora em momento de quarentena, para a gente mudar a caixinha. Será que eu tenho que ganhar dinheiro apenas do jeito que eu ganho dinheiro? Como eu já posso aproveitar das redes sociais? como eu posso já aproveitar da parte da alimentação que é uma das prioridades e que as pessoas vão continuar se alimentando para gerar novos negócios, para empreender, para gerar novas fontes de renda? Então, esse momento de crise, de quarentena, a gente tem que dar o olhar para o que a gente pode fazer diferente. O que a gente pode aproveitar desse momento para mudar totalmente? Muitas serão as pessoas que aproveitarão esse momento, esse parar, esse pensar e vão gerar novos produtos, novos negócios, novas possibilidades, porque a gente até fala que é na crise que a gente vê quais são as reais necessidades das pessoas, o que nós podemos fazer para sanar aquela necessidade e, consequentemente, gerar recurso financeiro, porque o recurso financeiro nada mais é que um meio, uma troca. Então, o que nós estamos fazendo das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, dos nossos dons, para gerar essa renda e, aproveitando disso aqui, celular, internet, para gerar, para comunicar, para criar todo esse processo, esse engajamento. seja bem-vindo, Reinaldo, da Silva, Bruna, Roberta, Cássio, Roberta, você, quanto tempo? Minha colega de pós, quanto tempo, Renato, Roberta? Ela faz um trabalho muito lindo, acompanhe ela, ela ajuda muito, tem uma visão muito bacana, muito legal, isso ajuda muito. Olá, Bruna, tudo bem? Reisalo, Psico Ariadne, beijo. Roger Milan, quanto tempo, Roger? Roger faz um trabalho muito legal para fomentar essa ideia do empreendedorismo também, principalmente lá no Sul, mas agora com a rede social é no mundo inteiro, não tem como a gente ficar num único local, então acompanhe o trabalho do Roger também, para que a gente possa ampliar essas possibilidades é a gente olhar sim para aquilo que a gente está gastando, como a gente está gastando, reservar, mas já pensar em novos negócios e novas possibilidades. Tem muitas pessoas se dando muito bem vendendo refeições, tem muitas pessoas se dando bem vendendo, confeccionando máscaras, Dona Maria, inclusive, está confeccionando com alguns tecidos que ela tem aqui em casa, como não deu para sair para comprar outros tecidos ou ir nas lojas, ela está criando, então até uma foto que eu mostrei para vocês aqui foi Dona Maria que costurou, ela não está comercializando, mas caso ela veja que seja interessante, seja necessário, possivelmente pode ser que ela comercialize, mas não é o foco nesse momento. Pessoas que estão fazendo aí doces, brigadeiros, estão fazendo cursos online, então aproveitando disso, tem tantos cursos gratuitos como tem cursos pagos que vão nos ajudar a ampliar a visão, a usar da nossa criatividade. Então comece a pensar o que você está fazendo, o que você está compartilhando. Está sem som aí, Luiz? ver se está melhor agora. Está me ouvindo bem? Perfeito aí? Então a ideia é isso, a gente trazer esse SOS financeiro para ajudar, mitigar, trazer soluções, ideias, criatividade. A Bruna está me ouvindo aqui, veja aí se não é na sua conexão, Luiz. Perfeito. Dei uma aumentada aqui por via das dúvidas para a gente poder continuar conversando. Ângela, como que está aí a questão dos atendimentos, da psicologia? É legal a gente compartilhar. A Sueli ontem trouxe essa visão que ela teve tanto clientes que pararam o tratamento, pararam esse desenvolvimento com receio desse dinheiro fazer falta para a alimentação, assim como outros clientes começaram a procurar ela para sair dessa situação, desse caos e principalmente desse novo momento de estar em casa com outras pessoas e às vezes faltar esse diálogo que conversa com a minha família. Então ela conseguiu perceber muito isso, né? Um ciclo de clientes que pararam esse seu processo de desenvolvimento, enquanto novos clientes começaram a chegar. Então, ó lá, ela está fazendo tudo online. A Ângela, ela também é psicóloga, está trabalhando online e isso já vai ajudar muito, muita gente com problema de ansiedade, exatamente, ansiedade, essa nossa não visão do amanhã, essa nossa visão do que vai acontecer nos próximos momentos. Então, comecem a se observar, comecem a se olhar, e é melhor sim buscar às vezes esse profissional que vai nos dar aquela clareada, aquele insight, aquela ideia para que a gente possa passar por esse momento muito mais leve, muito mais tranquilo. Cadê quem mais que falou aqui? Luiz, entre e sai e entra novamente para ver se você consegue ouvir, tá bom? Ó, o pessoal está ouvindo normalmente aqui o nosso bate-papo. A Ângela está comentando que tem muitas pessoas com transtornos de ansiedade, depressão, então, pessoal, se observem, observem, busquem sim, profissionais, porque nós estamos com algumas questões, né, que é o isolamento social, nós geralmente gostamos de estar com outro, gostamos de nos movimentar, estamos trabalhando e vivendo no mesmo ambiente com pessoas, crianças, escola, família, então, tudo isso é novo, tudo como se relacionar, como fazer, então, é importante a gente olhar para isso, e temos também a questão de muitas pessoas que estão em casa, não estão trabalhando, estão sem renda e estão aí com essa ansiedade de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou me alimentar, o que eu vou fazer, o auxílio emergencial saiu ou não saiu, não tenho direito ao auxílio emergencial, então, é importante a gente olhar tudo isso, faz parte, ela colocou ainda aqui, insônia, transtorno do sano pelas incertezas, boleto chegando, então, eu quero, até Angela, vou te convidar aqui ao vivo, caso você queira também, possa, óbvio, eu criei essa caixinha aí do SOS financeiro, para que a gente de alguma forma traga aí algumas orientações, soluções para as pessoas e algumas respostas, alguns aspectos não vão estar só no quesito financeiro, e sim, vão estar muito no quesito mental, vão estar muito nesse quesito do que a gente pode fazer nesse momento para dar essa acalmada, para dar essa tranquilizada, então, talvez, até compartilho com vocês que são profissionais de outras áreas, como a Angela, como a Sueli, para que a gente possa, de alguma forma, compartilhar desses conhecimentos, compartilhar dessas informações, passar em uma orientação mínima que seja, para que as pessoas saibam aonde buscar mais informações ou que com aquela informação ela já dá uma luz ali para que ela possa seguir e de alguma forma a gente consiga auxiliar a todos, perfeito? Perfeito, a Angela já está aqui se colocando à disposição também, Angela, se der, a gente pode até fazer uma live depois compartilhada que a gente pega um tema que está muito recorrente aí, principalmente que o pessoal tem te procurado para a gente trazer mais informações, tá bom? Para compartilhar com as pessoas, a Márcia traz aqui que é um momento muito difícil, de muitas incertezas, desemprego, recessão, a Márcia também, além de educadora financeira, ela é economista também, então, ela consegue ter essa visão macro aí do todo da situação Brasil, mundo, para que a gente possa olhar. Eu acredito muito que esse é um momento, sim, de preocupação, mas é um momento da gente nos reavaliar, nos repensar tudo que a gente está fazendo, tanto enquanto a trabalho, quanto a família, para a gente já começar esse plano de fazer diferente, fazer novo, buscar conhecimento, buscar informação, olha, o que eu fazia, eu vi que eu não vou continuar fazendo da mesma forma, os trabalhos não serão os mesmos, as necessidades das pessoas são outras, o que eu já posso começar a fazer, o que eu já posso começar a desenvolver, a criar, para esse novo mundo, para essa nova realidade, e que de alguma forma também, isso vai se traduzir em recurso financeiro, para que eu consiga viver o meu dia a dia, e nunca se esquecendo dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas necessidades, básicas, e os seus desejos também, porque não adianta também a gente só pensar nas nossas necessidades, só pensar nas contas para pagar, porque isso não é o que nos move, a gente tem que ter algo muito maior, que vai fazer muito mais sentido para que isso de fato aconteça. Perfeito, Ângela, então a gente vai marcar aqui e comunicar ao pessoal, tá bom? Já agradeço a sua disposição. Acho que devemos tirar proveito da crise, existem, com certeza, as pessoas estão sem perspectiva futura, muito mesmo, sentação de falta de controle, existem muitas formas de passarmos pela crise como um pouco de harmonia, exatamente, seja bem-vindo, descomplica a matemática, Débora Santos, ó, Débora, se vocês quiserem acompanhar ela, ela fala sobre viagens, ela ficou aí pelo menos, acho que uns dois anos, dois anos e meio só viajando, então ela foi obrigada agora a fazer esse isolamento, mas ela tem muita informação, muita experiência para compartilhar sobre esse sonho de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, outros povos, então acho que vocês que tem sonhos também de viagem, pode tirar proveito aí do Instagram da Débora para aprender um pouquinho mais com ela, eu já desafiei aqui a Débora a compartilhar de toda essa experiência que é muito rica e que ajuda muitas pessoas que estão começando, que estão iniciando, então assim como a Débora, eu faço o convite para todo mundo que teve já alguma experiência da vida em relação a qualquer realização, compartilhe essa experiência, como foi o preparativo, como vocês fizeram, o que que fez, porque muitas vezes as pessoas até querem fazer aquela realização, até querem buscar, mas parece que é tão difícil, tão caro, tão duvidoso que elas acabam desistindo, ah, não é para mim, é só para o outro e nós precisamos compartilhar que não, que é possível, que é para todos, quem mais que falou aqui, e a Descomplica Matemática também, ela é uma professora que eu conheci muito especial, que está ajudando a Descomplicar a Matemática, nós temos muitas dificuldades ainda em entender os números e nós temos aqui uma pessoa muito importante que pode nos ajudar, então vamos pensar que existe essa rede de pessoas, cada um tem seu dom, cada um tem sua habilidade, e que a gente pode compartilhar disso e disso formar algo muito legal, muito bacana. Débora, eu te fiz um desafio, esse é o segundo desafio, já está marcado aqui, vamos fazer uma live para falar sobre planejamento de viagem, como parar aí por dois anos, como se preparar tanto financeiramente, quanto mentalmente, quanto de roupas, como escolher roteiro, uma live para a gente fazer, pode ser, Débora? E assim a gente quer inspirar outras pessoas a buscar por seus sonhos. O que eu quero trazer aqui para vocês também, esse SOS financeiro é de alguma forma para a gente não deixar de sonhar, a gente não deixar de acreditar no amanhã, nós temos ser como crianças, olhem para as crianças que estão perto de vocês ou alguma que vocês conheçam, elas não estão olhando essa situação como, nossa, eu não vou ter nada amanhã, elas estão brincando, se divertindo, elas estão aproveitando o momento, por que nós não fazermos a mesma coisa, por que nós não criarmos esses novos ideais? Nesses momentos que nós temos que ser sim resiliente, óbvio que não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria, mas a gente tem que continuar esse nosso propósito, essa nossa missão, esse nosso desenvolvimento, é óbvio que a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que fazer mais, porque é tudo novo, tudo aprendizado, então a gente precisa fazer esse olhar, a gente precisa nos permitir a esses novos desafios, muitas pessoas estão tendo que se reinventar, nem usava celular, não usava computador, não sabia o que era rede social, e agora está tendo que em segundos, em minutos, em dias, se reinventar, então aqueles que saibam, por exemplo, podem compartilhar, eu fiz até esses dias um grupo, eu fechei, para compartilhar de algumas ferramentas, como o Zoom, o Airbnb, para que as pessoas possam usar dessas ferramentas, para sair daquele trabalho presencial, para o online, seja curso, seja vídeo, seja gravação, não é minha expertise isso, mas aquilo que eu estava usando, eu compartilhei, então que cada um de nós temos de conhecimento, temos de habilidade, que possamos compartilhar com o outro, para que o outro consiga fazer as suas ações, e consequentemente um vai reverberar no outro, ótimo, quem mais que falou aqui, Jacicleide, faz aquela pergunta para mim que você colocou sobre como poupar, tendo renda, um ganho não certo, ganho variável, talvez a gente possa contribuir aqui com todos, tá bom, Jacicleide, bem-vinda, Marcela também, deixa eu ver quem mais que está aqui, deixa eu já pôr o tema aqui, para a gente, deixa eu só fixar aqui, ótimo, ótimo, está fixado, ó, a a Descomplica, participou de um curso que chama Transformação Financeira, e acredito muito que esse curso ajudou muito nela nesse momento, né, Deise, ó, Desafio Aceito da Débora, então quem quer saber sobre viagens, como se preparar com uma pessoa que já foi lá e fez, a gente vai marcar aqui e combinar, a gente marca e faz essa live, todo sonho que Deus coloca no nosso coração é possível de realizar se a gente se programar para isso, perfeito, então vamos falar sobre isso, vamos marcar aqui com a Débora, para a gente falar sobre viagem, quem me acompanha sabe que um dos meus sonhos, meus desejos maior aqui, é conhecer todos os países do mundo, é dar a volta nesse mundão aqui, conhecer, mas não somente viajar por viajar, viajar com propósito, viajar disseminando aí a educação financeira, disseminando esse conhecimento, então, esse é o meu objetivo maior. Ó, a Marcela, Feporto, bem-vindo, tudo bem? Ó, você podia compartilhar algumas orientações para a gente aí do mundo digital, hein, Feporto? Vai ajudar muita gente, ó, eu tô sem querer criando aqui uma comunidade de pessoas para mutualmente se ajudarem, eu criei a minha página de finanças para ajudar as pessoas com o meu conhecimento, e você foi uma das pessoas que eu me inspirei, a minha página é marcela.reis.finanças, primeiro, parabéns pela página, Marcela, isso aí, tem que compartilhar seu conhecimento, compartilhar suas informações, uma pessoa que você já ajudar, uma pessoa que você tocar, você já fez a diferença, sim, então sempre foque nisso, sempre foque, não queira abraçar o mundo, foque naquelas pessoas que estão próximas, naquelas pessoas que te acompanham, isso já vai fazer a diferença, muito cuidado, pessoal, para não querer se comparar, seja em renda, seja em situação financeira, seja em, no que vocês estão fazendo, comparem vocês com vocês mesmos, comparem com a evolução de vocês, fico feliz de ter sido uma inspiração para vocês, Marcela, para que esse trabalho que você começou a fazer, então é isso, a gente vai fazendo um pouquinho por vez, não temos todas as informações, todos os instrumentos, conhecimentos, mas aquilo que já nos é dado, a gente precisa compartilhar, e quanto mais a gente vai compartilhando, mais vamos aprendendo, e mais vamos ajudando, tá bom? Então continue isso, porque você vai ver que quanto mais você compartilhar, mais você abre a sua mente para aprender, porque você está fazendo essa troca, eu aprendo muito com essa troca. Obrigada! Olha lá, a pergunta, bem-vindo, loja toda sua, a pergunta da Jacy Cleide, Cíntia, como posso poupar? Essa pergunta é excelente, pessoal, se vocês estiverem aqui, já aproveitam, já é um início aí do nosso SOS financeiro, talvez eu faça aqui já toda semana, pelo menos uma live, alguma abertura aí, respondendo as dúvidas de vocês. A Jacy Cleide pergunta assim, como posso poupar esse trabalho informal, e meu ganho é semanal, tenho que tirar quantos por cento, e será toda semana? Excelente pergunta. As pessoas, geralmente, pensam, são dois lados de pensamento, quem é informal, quem é autônomo, quem não tem renda certa, não tem ali um registro, pensa que quem tem registro é mais fácil poupar. Quem tem renda certa, por já ter ali uma renda certa, teoricamente, na mente dele, limitado, pensa que quem tem ganhos variáveis é mais fácil poupar. Olha a loucura. Isso tudo é da nossa mente, porque é uma sabotagem. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar um pouco. Eu aprendi assim, e é assim que eu venho fazendo, e é assim que eles têm me ajudado, tá bom? De tudo que eu sempre ganhei na vida, eu sempre separei uma parte, não importava quanto eu ganhasse. Então, eu já trabalhei, por exemplo, numa padaria, lá nos meus tempos, de antes de jovem aprendiz, e eu ganhava por dia. Na época, eram 10 reais por dia que eu ganhava. Eu era folguista, então, todo mundo saía de folga, ia lá, sentia para cobrir a folga, seja sábado, domingo, segunda. Então, eu trabalhei um tempo assim, e toda semana, ele pagava o meu salário. Eu não era registrada, tá? Eu ganhava, efetivamente, pelo dia que eu trabalhava, então, não tinha um ganho certo. Mas, eu já separava um valor. O que a gente tem que pensar? Se eu ganho ali, semanal, eu tenho que determinar um valor, não existe um percentual para ser reservado. Quando eu já estou num processo, então, eu já sou adulto, eu nunca fiz isso, eu nunca poupei, eu nunca guardei, eu não posso virar para você, como eu já fiz lá no vídeo, e falar assim, guarda 50%. Porque eu não conheço a sua realidade hoje. Eu não conheço quais são já os seus compromissos. O ideal seria 50? O ideal seria 50. Por que 50? Por conta de um equilíbrio. Metade eu uso para o meu viver, para o meu dia a dia, e a outra metade eu guardo para os meus sonhos, para as minhas necessidades futuras. Perfeito? Tá bom, hoje eu não consigo fazer isso, porque eu nunca fiz, nunca me planejei. Então, vamos pensar que toda semana, lá, eu ganhar 100 reais, ganhar mil reais. Não importa. Pega uma parte desse valor que você receber, e guarda como se fosse uma conta que você estivesse pagando. Porque eu busco renda, busco trabalho para pagar conta, e não busco renda, não busco trabalho para realizar sonhos. Então, a Débora é uma prova para a gente aqui. Ela buscou o trabalho, o renda, para o sonho dela que foi viajar. Então, quando a gente coloca esse propósito, já se clide, fica muito mais fácil a gente enxergar qual percentual do meu ganho eu vou separar para isso? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho que é essa economia? Cintia, nesse primeiro momento eu preciso fazer uma reserva, porque eu não tenho reserva. Eu preciso, como a gente fala, montar essa caixa d'água financeira, fazer essa contenção de gastos. Então, começa, que seja com 5%, 10%, 1 real, 10 reais. Começa a separar, você precisa criar esse hábito, e vai aumentando paulatinamente até chegar ao ponto que você esteja aí nesse equilíbrio. Então, quem tem ganhos variáveis, na minha humilde visão, é muito mais fácil poupar, guardar, do que quem tem ganho fixo. Então, pensa comigo, eu ganho todo mês mil reais. E aí, eu, enquanto autônomo, tem mês que eu ganho mil, tem mês que eu ganho dois, tem mês que eu ganho quinhentos. Então, é oscilante. Só que, quando eu coloco um propósito, uma meta, eu vou buscar mais. Eu consigo usar o meu tempo para fazer mais dinheiro. Aquele que tem ganho fixo, ele já está contado aquele tempo. Mesmo que ele trabalhar mais, principalmente se a gente pensar que não existe hora extra, ele não vai ganhar mais. Ele já tem que cumprir aquela hora, já tem que fazer aquilo e o máximo que ele vai ganhar aquilo. Então, se ele quiser ganhar mais, ele tem que fazer além do horário dele. Ele tem que fazer em outros períodos. E quando a gente trabalha por conta, a gente acaba usando muito mais da nossa criatividade. A gente acaba usando muito melhor o nosso tempo para fazer esse mais. Então, Jacicleide, a minha recomendação, se você ganha por semana, é toda semana, assim que você receber, você vai separar uma parte lá para os seus gastos, suas contas, seu dia a dia e uma parte você tem que guardar, reservar para os seus sonhos nos próximos meses, para os seus desejos lá da frente, curto, médio e longo prazo. Tudo bem? É toda semana. Veja se ficou claro e qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Fabrício, seja bem-vindo, tudo bem? Luana também, bem-vinda. Qualquer dúvida que podem ir falando, podem ir comentando. Então, essa vai ser a nossa primeira live aqui do SOS financeiro para a gente poder trazer dúvidas, trazer profissionais que possam nos ajudar, que possam nos orientar para que a gente possa em paralelo aqui com outras pessoas também compartilhar, trazer inspirações, trazer recomendações do que a gente pode fazer ou não. Vou aproveitar trazer para responder um pouquinho aqui de dúvida em relação a dívidas. Obrigada aí pelos coraçãozinhos. Bem-vinda, Vera. Tudo bem? A Vera é lá de Manaus, pessoal. Está aqui, ligadinha na gente. Bem-vinda também. Estamos começando aqui o nosso projeto SOS financeiro no Instagram e no YouTube. Depois eu vou compartilhar esse vídeo lá no YouTube para que a gente possa se autoajudar aqui, trazer ideias, informações, seja para quem tem perdas de renda, seja para quem quer ganhar mais, seja para quem já tem ganhos, como melhor reservar esse recurso financeiro. então esse é o nosso propósito. Bem-vindo, Alexandre Emerson. Dívidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre dívidas, até brinco, dúvidas, dívidas, dívidas, dúvidas. Eu não sei se eu tenho dúvidas de como vou pagar minhas dívidas. Então, as principais dúvidas que eu tenho acompanhado e visto é em relação a cartão de crédito, é em relação a empréstimos, é em relação a cheque especial. tanto quem acompanha lá o canal percebe que tem muitos comentários, os vídeos mais vistos do canal estão correlacionados a cheque especial. Tem muitas dúvidas sobre contas atrasadas, água, luz, telefone, como fazer, como negociar, como conversar com o banco. Então, a gente precisa saber e se empoderar desse processo, desse projeto. descomplica a matemática já traz aqui uma pergunta. Então, a gente já vai trabalhando aqui pergunta e resposta, tá bom? Cartão, ter ou não ter? Descomplica a matemática? Eu posso dizer assim, que o problema não é o cartão, não é? Mas é quem está ali do outro lado do cartão utilizando ele. O cartão, assim como o dinheiro, é apenas, unicamente, um instrumento. O que acontece? Que nós temos cartão e não sabemos usar. Isso é fato. Logo, quando eu comecei esse trabalho de educação financeira, eu pensava, não, as pessoas sabem usar. As pessoas sabem o que são cheques especiais, como que funciona. E eu comecei a perceber que não. Então, olha uma coisa e percebe. Nós estamos fazendo um processo, não sei se vocês observaram, o papel moeda, dinheiro, está sumindo. tudo que a gente está fazendo até com esse isolamento é fazer tudo pela internet, fazer tudo pelo celular, ou seja, o dinheiro cada vez mais vai ser virtual. Assim sendo, o cartão é um meio para que isso continue sendo virtual. Se eu não sei lidar com dinheiro físico, eu não aprendi, consequentemente, a minha dificuldade para lidar com o cartão é maior. Onde está a grande dificuldade das pessoas? A maior parte do endividamento das famílias está no cartão de crédito. Mas sim, então o cartão é ruim, é vilão, é danoso. Eu diria que não é ruim. O ruim é a gente pegar, tem muitas pessoas que tem 5, 10, 15 cartões, ela ganha mil reais e ela tem de limite somado a esses cartões 10 mil reais. Para e pensa. É ruim? Não, desde que ela tenha reservas. E aí, o que ela começa mentalmente? A gente fala que tudo é mental. Ela ganha mil, ela tem limite 2 mil e aí, durante o mês, ela vai gastar quanto? 3 mil. O mil que ela ganha mais os 2 mil do limite. Então, nós precisamos, bem-vinda, Gleice, bem-vinda, Gisele. Ó, Prof. Online, gostei disso, hein, Gisele? Colega aí do mestrado. A Gleice é uma contadora, ela trabalhou comigo também, lá em 2011, 2012. Então, ela tem uma história aí bem bacana também. O cartão, então, voltando, nós temos que olhar isso, como que eu uso ele? Como que eu estou gastando? Será que eu interpreto o cartão como uma extensão do meu salário ou como um meio de pagamento? Porque o cartão é só um meio de pagamento. Eu tenho um cartão, eu gasto mil reais nele, mas eu ganho mil, aí eu vou passar o mês inteiro só colocando ali recurso no dinheiro. Eu ganho mil, aí eu faço vários parcelamentos, vários parcelamentos, uso todo o limite, e aí, quando eu vou receber meu salário, ele já está somente para pagar o cartão. então a questão de ter ou não ter o cartão descomplica, ela vai em dois aspectos. Um, eu posso ter sim, mas para quem ainda não aprendeu a lidar com o cartão, minha recomendação é tenha um cartão com limite bem inferior para você começar a entender como funciona o cartão, qual a dinâmica dele, como que é essa gestão, o que que eu posso fazer, o que eu não posso, como eu posso fazer. A partir do momento que eu já estiver educada em relação ao cartão, aí eu posso ampliar o limite, aí eu posso buscar aqueles cartões que me tragam pontos, me tragam benefícios, e até começar a concentrar todos os meus gastos no cartão, porque eu vou ganhar aí 30 dias, pelo menos para pagar, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. Além disso, eu posso usar ainda como estratégia de eu tenho mil reais, eu quero comprar um celular que custa 900, eu vi lá na loja, tal, só que compensa eu parcelar em 10 vezes, eu parcelo em 10 vezes por meio do cartão, continuo com o dinheiro aplicado, guardado, deixo lá rendendo, e todo mês uso aquela reserva para ir abatendo e pagando as parcelas. Então, são estratégias que eu posso utilizar em relação ao meu cartão de crédito. Só que o que acontece? A gente começa a trabalhar, já recebe um cartão, já recebe um limite alto e o que é isso? A mesma coisa o cheque especial. Tem muitas pessoas que tem cheque especial na conta, nem sabe que tem. Tem muitas pessoas que tem cheque especial que o valor é 3, 4, 5 vezes o seu ganho mensal. Tem muitas pessoas que retiram dinheiro da conta pensando o que é o salário dela e quando vão ver já consumiram do cheque. Quando vão ver, elas só começam a perceber quando ela vai tirar o recurso financeiro e não sai nada, porque já consumiu todo o limite, já consumiu e está pagando juros sobre juros. Então, a gente precisa observar isso. Quem mais está aqui? Robson! Não vou falar seu apelido aqui não, Robson. Tudo bem com você? Vou deixar quieto. Ótima sugestão para iniciar o aprendizado do uso do cartão. Boa ideia, você me deu, vou fazer um vídeo somente sobre esse tema, então aqui como vai estar na live mais completa, sobre como começar a usar o cartão, como tirar esse medo, esse receio, fazer esse processo de aprendizado. Gostei, obrigada muito pela sua pergunta. Olá, aptidão financeira, seja bem-vinda, tudo bem? A live é sobre SOS financeiro, algo que eu estou trazendo para a gente poder falar sobre as principais dúvidas, informações, orientações nesse momento de quarentena, seja em relação ao que eu tenho que pagar, como pagar, como usar, como negociar dívidas, como guardar o recurso que eu tenho, o que fazer primeiro. Às vezes, que profissionais eu posso buscar, então, psicólogo para me ajudar nesse momento e, além disso, continuar sonhando, continuar realizando novas perspectivas. Então, abri hoje, depois de conversar com algumas pessoas, de entender algumas dúvidas, uma caixinha aqui no Instagram para colocar as dúvidas, perguntas, sugestões desse SOS financeiro. Resolvi abrir essa live aqui para compartilhar com vocês dessa ideia. Então, eu vou fazer algumas pílulas, alguns vídeos curtinhos, respondendo essas dúvidas, trazendo ideias, sugestões e deixo aqui aberto para vocês também trazerem. Oh, Cinti, eu já fiz isso, eu conheci pessoas que fez isso e deu certo. Então, não é só a minha visão, a minha opinião. É aberto para que todos possam, de alguma forma, compartilhar do seu conhecimento, compartilhar da sua informação para que a gente possa ajudar a todos nesse momento. Então, esse momento é para que a gente possa levar o conhecimento, levar a informação a quem precisa da melhor forma, de uma forma didática, de uma forma simples, para que as pessoas entendam, coloquem em prática e passem por essa situação de uma melhor maneira possível. Combinado? Então, aptidão, já fica aí o convite também para ajudar a gente nesse momento com o que a gente pode fazer. Então, algumas coisas que a gente já conversou aqui foi sobre cartão de crédito, ter ou não ter, conversamos um pouquinho mais sobre as questões emocionais aqui com a Ângela, conversamos um pouquinho mais de como a gente pode resolver algumas questões, falamos, ah, aqui então é legal, teve muitas pessoas que tiveram reduções dos seus ganhos e as empresas entraram nesse processo de que parte desse seu ganho que foi reduzido você vai receber como seguro-desemprego. Então, já fica aqui a informação que você recebendo esse seguro-desemprego, caso seja mandado embora, você não vai perder o seu seguro-desemprego lá na frente, não vai ser descontado, nada disso. É um benefício adicional que o governo está dando nesse momento. Não vai tirar do seu FGTS, então fique muito tranquilo, muito calmo nesse momento, nessa hora. Combinado? A Ângela, a gente falou também de viagens, a gente vai fazer uma live com a Ângela também, a gente vai marcar para fazer algum assunto específico. Vamos fazer uma live com a Débora sobre planejamento de viagem, é uma pessoa que já viajou aí, se eu não me engano, pelo pouco que eu conversei com ela por mais de dois anos, ela fez todo esse planejamento de como ela ficou esses dois anos aí, de boa na Lagoa, curtindo, passeando, aproveitando, então, óbvio que existem sim escolhas, existem sacrifícios e a gente vai conhecer com ela, então a gente já fez o convite ao vivo aqui para ela, para que a gente possa, então, é trazer experiências de vocês, trazer experiências de quem pode ajudar nesse momento, para que a gente possa condividir e de alguma forma ampliar a visão das pessoas, assim como a Marcela de alguma forma se inspirou no que eu compartilho, na forma que eu fiz, que outras pessoas possam se inspirar também a aproveitar desse momento, dessa crise, para se reinventar, para gerar sim novos negócios, novas rendas, novas possibilidades e não apenas para pagar conta, porque conta é uma parte só da nossa vida, a nossa vida é muito mais que isso, então a gente precisa ampliar esse conhecimento, essa visão, vou compartilhar também algumas ideias de filmes, de livros, então a gente tem que sim pensar, não tem que também só receber a receita pronta e não fazer, a gente precisa fazer, é só fazendo que a gente vai testar, vai ver se funciona ou não, se dá certo ou não, essa madrugada eu assisti um filme que foi uma recomendação que eu vi da professora Lúcia, que é lá da Nova Acrópole, até compartilhei aqui no Instagram, que é muito legal, muito bacana, que fala sobre um matemático, é uma história baseada em fatos reais, um matemático indiano, que traz a questão da nossa intuição, o quanto vocês estão conectados com a intuição de vocês, o quanto vocês estão recebendo as ideias e colocando em prática, em ação, ou vocês estão sabotando essas ideias, porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho ideia, eu não sei o que eu posso fazer, mas as ideias estão aqui, num campo, e a gente, alguém tem que captar, ou eu faço essa captação, ou alguém vai fazer essa captação, então, quanto que eu captei essa informação e estou materializando ela? Tudo que existe no mundo veio por meio dessa ideia e alguém foi lá e materializou, então, um prédio, uma casa, só existe porque primeiro alguém teve uma ideia, mas precisou lá do arquiteto, do engenheiro, desenhar aquela ideia, aquele sonho, aquele pensamento e depois foi lá e materializou, construiu, aí é mais fácil, mas se eu não tirar aqui, aquilo que veio, passar para o papel, mesmo eu não sabendo como que eu vou realizar aquilo, eu tenho que ir lá e primeiro passo é fazer isso, então, esse filme traz muito sobre isso, de você ter essa ideia, ter esse foco, ouvir a sua intuição, fazer de tudo e mais um pouco para que isso aconteça, então, teve muitas questões, sim, de preconceitos, de não, você não pode, você não é capaz porque você é indiano, então, o quanto vocês também enfrentam esses nãos, enfrentam, às vezes, algum preconceito, preconceito, seja da sua condição social, seja da sua condição salarial, seja da sua condição intelectual, por conta de alguma ideia, de algum projeto e você desiste, então, assistam esse vídeo, esse filme, tem até no YouTube, não desistam do ideal de vocês, não desistam daquilo que vem na mente, seja um sonho, seja um propósito, seja uma missão, porque são essas ideias que vão reverberar, que vão continuar e nós estamos aqui para trazer isso, eu vou, vocês estão perguntando o nome do filme, vou colocar aqui, peraí, a maioria das pessoas passa o tempo todo pagando conta, temos que mudar isso, descomplica, então, já me tragam aqui ideias para que eu possa pensar, o que eu posso trazer para que as pessoas não fiquem passando o tempo todo pagando conta, tem uma coisa que eu faço, olha só, já vou compartilhar aqui, já passo o nome do filme, eu, Cíntia, tenho uma forma de me organizar, eu coloco os vencimentos das minhas contas, tudo próximo, tudo numa mesma data, praticamente, para que eu já faça aquele pagamento só já naquele dia, aquela programação e não fique o mês inteiro olhando conta, então, assim que eu recebo o meu recurso, eu já separo o que eu vou guardar para os meus sonhos, para os meus ideais e o que eu já tenho que pagar, eu pago aluguel, eu pago, já separo o que é da alimentação, já separo o que é da internet, já faço lá todos o do meu curso, pronto, eu só vou ver novamente alguma coisa de conta, de tudo mais, no outro mês, então, a gente também tem que se organizar nisso, uma boa ideia aqui também, desde o Descomplica Matemática, de como a gente se organiza para não ficar o mês inteiro pensando em conta, porque isso também é triste, a gente paga essa semana, paga 10 contas, aí semana que vem paga mais 10 contas e na outra semana, então, a gente precisa concentrar tudo aí de uma forma que a gente, um, não esqueça de pagar que isso acontece, dois, se organize para de fato enxergar todas essas contas e três, não fique o mês inteiro pensando em contas, bem-vindo Meire, bem-vinda, o nome do filme, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci, é o homem, peraí, peraí, que a gente já vai pegar o nome aqui, cadê aqui, o homem, o homem que viu o infinito, baseado em uma história real, então, esse é o filme, a recomendação, tem no YouTube, então, quem não tem Netflix, quem não tem TV aí por assinatura, pode usar e assistir do YouTube, é um filme que você consegue, eu assisti de madrugada e sabe quanto você nem vê o filme passar? Então, conecta a história, é muito inspirador, é muito algo para a gente pensar a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, tá bom? Então, já fica a minha sugestão e recomendação. Olá, apetidão, mas quem tiver redução e receber a diferença como seguro, quando for dispensado, terá direito ao seguro? Terá direito ao seguro, sim, apetidão, excelente pergunta. Essa foi uma dúvida de uma empregada doméstica que me mandou, me escreveu, falou sobre isso, então, não é só para as empresas, as empregadas domésticas também, as patroas, no caso, estão aderindo a essa redução, então, no caso dela, ela teve uma redução de 50% do ganho dela e aí, esses outros 50%, ela vai receber via seguro, ela vai receber normal, esse seguro, na verdade, é só uma forma do governo mapear e trazer esse benefício assistencial, deixa eu até pegar o nome aqui do benefício para vocês entenderem, então, eu estava vendo, respondendo isso para ela agora há pouco, então, por isso que eu consigo trazer essa informação para vocês, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, então, ele é um benefício que tem como algo que atrela o seguro desemprego, porém, caso você seja mandado embora, independente aqui da sua redução, você terá direito ao seguro desemprego sem qualquer descontos, então, isso é muito importante, tá, então, se vocês conhecerem alguém que teve redução do seu ganho mensal, que está recebendo uma parte aí do ganho via seguro desemprego, acalme essa pessoa, mostre e oriente que ela vai ter, em caso de ser mandada embora, direita ao seguro desemprego sem qualquer desconto, tudo bem? Isso é muito importante. Isso mesmo, Débora, vamos nos reinventar, gente, depois que a gente terminar aqui, eu vou te mandar mensagem para a gente já marcar a nossa live, tá bom? Pessoal, já deixem aí esse horário, domingo, deixa eu ver que horas são, é bom que a gente não concorre com muita gente, né, que está bem concorrido, ó, por volta de umas 16 horas, 17 horas, a gente pode começar já a fazer essas outras lives aqui com esses outros profissionais também, tá, esse é o meu objetivo, a gente foge aí do tráfego aí, do tráfego aí, de lives, olá Everton, tudo bem? Ó, o Everton trabalha com gestão financeira para empresas, para empreendedores, é, o Everton tem um trabalho bacana aí também, então, a gente está acabando aqui a live, minha uma hora, quero agradecer a cada um que participou, eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho, olá, Luele, seja bem-vindo, ótimo horário, né? Então, a gente pode fazer aí das 17, das 16 às 17 horas, tá bom? Vai ficar gravado aqui no Instagram, deixe sugestões para a próxima live, temas, convidados, pessoas, esse é o nosso SOS Financeiro.